Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxendown Included, a nossa base do desafio Hard Power Plus, que já deixou de ser desafio já há muito tempo, né? Agora só estamos na zueira, só que ficou perfeito o sistema aqui, deu muito bom, né? Isso aqui é também pra galera ver que às vezes não tem necessidade de deixar tudo no vácuo não, tá? Porque eu vejo muita gente se matando às vezes pra deixar alguma coisa no vácuo, só pra ficar perfeitinho, mas na maioria das vezes não precisa, tá? Na maioria das vezes só uma quantidade muito baixa de gás já é o suficiente já pra não ter problema, que nem aqui, ó. Aqui em cima a temperatura aqui tá 374, aí no andar de baixo 354, aí no outro andar 311, aí no andar de baixo 2, e vai descendo, 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 quando chega lá embaixo já tá 93 graus o petróleo, tá? Então, e tá vendo? E não deixei do vácuo. Tem, às vezes é só, sabe? Às vezes é só preciosismo, né? Não precisa de tudo isso, não. Bom, vamos lá. Tá na hora de mandar essa galera ir embora, né? Sabe o que eu tava pensando? Eu tava... Eu não sei, mano. Eu tô na dúvida se eu vou primeiro atrás do Nióbio, Porque se eu tiver 5kg... A partir do momento que você tem 5kg de Nióbio, você tem o loop da termita, né? Porque aí você, com o Nióbio, você faz termita com tungstênio, né? Tungstênio e Nióbio, e aí com isso você transforma a termita em Nióbio, e aí com esse Nióbio você faz mais termita e assim por diante, né? Porque só gasta 5kg de Nióbio pra você fazer 100kg de termita. E quando você transforma a termita em Nióbio, eu acho que é 100kg que dá. Ou é 95kg, eu acho. Alguma coisa assim. Mas é um loop bem estranho mesmo que tem no jogo, mas isso é desde quando foi lançada a termita. Só que eu precisava de uma fonte garantida. Aqui só tem o vulcão de Nióbio mesmo, né? Eu precisava de uma fonte garantida de tungstênio, né? E o vulcão de tungstênio ele fica aqui, ó. Em Catingudo. Eu acho que eu vou ir lá. Eu faço um bate-volta aqui. Catingudo é ótimo, né? Eu faço um bate-volta aqui em queimagem. Só pra pegar um pouco de Nióbio, eu não consigo ver Nióbio daqui. Eu não passei em cima do planeta. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui. Deixa eu trocar. Eu já poderia até começar a fazer... Ah não, eu não tenho o vulcão de ouro ainda, né? Pra fazer meu próprio... Vamos trocar aqui esses caras aqui, ó. Esse aqui vai trocar por módulo do pioneiro. Tem que ser de... Fazer de aço agora, né? Fazer de aço. Fazer de aço. Porque aí eu faço a plataforma lá de aço. Vou levar aço. Tem 70 toneladas de aço. Vai ser de aço. Tá decidido. 70 toneladas. Aço. Aqui também. Trocar. Aço. E aí já joga mais um pra cima. Não vai deixar, não? Ah, tinha que ser aqui embaixo. Aqui, ó. Mais um módulo do pioneiro. De aço. Cadê? Não vai construir? Mostrói! Mostrói, maldito. Não vai construir. E aqui? Espaço acima do foguete. Ah, tá. Dá uma escadinha aqui, ó. Aí não passa o nariz, né? Tira aqui. Era por isso que não tava colocando. Aí, agora sim. Cadê o módulo? O pioneiro. Mais um. Escadinha. Artilheira. Certo? Tudo de aço. E aí, pra lá. Nós vamos levar... Deixa eu ver o interior aqui. Já tenho água. Já tenho... Hidrogênio subiu para... Ó, 138 quilos. Beleza. Eles tão trazendo ainda o pão. Eu não vou nem clicar, tá? Nesse cara aqui, ó. Não vou nem clicar nele, senão o jogo vai crachar. É ridículo esse negócio de ser um pãozinho. Um negócio pra caderno. É ridículo. Vai fazer o quê, né? Eu vou provavelmente colocar aqui o reidratador. Vou tirar essa cadeira de praia. Acho que cabe dois aqui, né? Qual é o tamanho do reidratador? É um bloco? Tomida. Reidratador. É um bloco. Certo? Energia. Pouca energia ele gasta. Fez de aço mesmo. E aí vamos levar alguns materiais, né? Que eu vou precisar lá. Levar aço. Vou levar logo umas 40 toneladas de aço, tá? Vou colocar já logo aqui, ó. Plástico eu tenho, né? Quanto eu tenho de plástico aqui dentro? Nada. Tá, vou levar também plástico. Quanto eu tenho de plástico lá fora, na verdade, né? Eu tenho muito pão apimentado, tá? Isso eu tenho certeza. Comida não vai ser problema. Certo. Aí aqui vou levar... Tem um artigo especial aqui pra desidratados, ó. É... Aço. E plástico. Vidro tem aqui, né? Tem. Tem bastante vidro lá. Tem bastante energia solar. E plástico. Beleza. Deixa eu ver quanto eu tenho de plástico no planeta principal. Pra ver se eu preciso ligar já. Eu tenho 30 toneladas. Vou ligar de novo aqui pra voltar a produzir. Tem dois morrendo de fome. Pera aí. É porque eles tão carregando aqui as coisas. Vai comer. Isso. Vai comer, vai comer, vai comer. Depois vocês voltam. Fazem o serviço. Opa! Não é pra comer aqui, não. Faltou só a entradinha de água, né? Hum... Caiu bem em cima aqui da saída de água poluída. E eu preciso trazer petróleo pra cá. Não posso esquecer. É... Droga. Pera aí. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Aí, pronto. Vai uma ponte aqui. Tá vendo? Tem várias coisinhas pra ser acertada antes de... E aí, aqui. Traz pra cá pro reidratador. E aí, os dois já estão bloqueados. Beleza. Faltou uma planta aqui, né? Pronto, companheiro. Pronto. Aí, beleza. Levar um pouco de gelo aqui. Também aquele gelo lá. Eu não vou tirar todo daqui, não. Deixa um pouquinho aqui. É... Vamos ligar de novo a produção de plástico. Deixa eu ver se eles terminaram toda a parte superior do foguete. Terminaram. Tá tudo pronto. Ok. Vamos ver se tem... Aqui dentro fertilizante. Tem... Beleza. Quatro toneladas. É muito mais do que o suficiente. É... Aí, pra ir embora, comida desidratada já tá aqui. Eu tava pensando em levar um pouco de... De barrotone. 149. E no outro tem... 130, que é dos caras lá. Eu vou tirar isso daqui de 130. Putz, 960 mil aqui. Vou levar esse aqui. Né? Mas é melhor garantir a comida dos caras que não tem como produzir comida. E os que tem como produzir comida se vira. Plástico, beleza? Faltou ligar a produção do plástico, Marcelo. Falou, falou e não ligou. Que é aqui, ó. Estava desabilitada. Certo? Aqui já era, né? Que já era só deixar acabar esse petróleo aqui pra eu poder limpar essa área de novo. Inclusive a gente já pode até começar. Entrando por aqui, ó. Estava parado fazia tempo. Tira tudo aqui, tira tudo aqui. Isola aqui. É, quase nada de gás ácido ficou aqui. Uma berrequinha. Pronto. Já não é mais aqui que produzimos petróleo. Na hora, hein? Porque já tava acabando o petróleo daqui, ó. Não esqueçam que esse petróleo aqui salvou minha vida, viu? Porque foi com ele que eu tava produzindo energia aqui, ó. Tá queimando tudo aqui. Depois eu tenho que tirar esse cara daqui que eu tenho que botar um queimador de petróleo mais aqui pra baixo, ó. Pra produzir energia com o petróleo. Como é que tá aqui, ó? Olha aqui já como é que tá a pressurização já aqui, ó. Já tá com 5 toneladas por bloco aqui. Tipo, é muito rápido. É muito petróleo. É muito calor que eu tenho pra puxar daqui. Mano, isso aqui é um absurdo de forte isso aqui. Ah, pegou aqui, ó. Ela disse que eu tava falando. Aqui a temperatura, ela tá chegando. Será que se eu colocar um bloquinho aqui, já ajuda? Ó, tá vendo? Porque aqui tá chegando a ficar a 400 graus, ó. E aí tá quebrando dentro do bloco aqui. Aí, aqui sim, né? Uma forma de evitar isso é deixando no vácuo. No vácuo é uma forma de evitar isso aqui, ó. Consigo entrar lá. Por aqui. Precisa entrar lá. Não posso não entrar lá. Por aqui. Eu vou fazendo isso aqui enquanto eu vou resolvendo lá o... Ô, por que que eu tô abrindo aqui? Tô maluco. Não tinha cano aqui não, né? Ah, eu tinha colocado só pra estruturas. Vai passar um calorzinho aqui. Se eu colocar um bloco... Se eu colocar esse bloco aqui... Eu consigo fazer com que separe essa área dessa outra área. Eu acho que se eu só puxar isso aqui um pouquinho mais pra trás, ó. Tipo até aqui assim, ó. Já é o suficiente. Tá, mas só pra garantir eu vou pôr um bloquinho aqui, ó. O foguete tá pronto. Voltei a produzir plástico. Vamos ver se tá tudo já no esquema. Tô levando 40 toneladas de aço. Tem vidro. Beleza. Tô levando bastante vidro também. Mais que o suficiente. Pra consertar atrás e fazer painéis solares. Lá o planeta é pequeno, né? Não tem muito... É... Petróleo. Preciso trazer. Vai, já ia esquecendo. O mais importante. Combustível pra voltar. Será que eu podia lançar pra lá, né? Não teria problema ir pra lá sem petróleo. Que eu posso... Utilizar o canhão pra... Pra mandar pra lá. Vamos fazer um pique aqui na... Na água. Pique na água. Vamos dentro do foguete de extração. Aí agora a saída da água... Eu corto... Aqui. Não. Qual que é mesmo? É esse aqui, ó. Ah tá. É esse aqui, ó. Na verdade o corte é aqui, ó. E aí eu... E tem que dar o corte aqui também. Aí. E aí eu pulo daqui pra cá. E aí vai... E enche o petróleo. Certo? Toma cuidado, mano. E aqui é só espetar. Aqui. O petróleo tava a 18 graus ali. Friozinho, friozinho. Fica esperto que não pode encher muito aqui. Deixa eu ver se deu certo lá. Se eu não fiz cagada, né? Ó o Frank consertando o traje. Não era pra tá consertando. Era pra tá bloqueado esse conserto de traje. Ah, eu desbloqueei pra... Tá certo. Porque senão eles não conseguiam consertar o traje na hora que entra aqui. Tá de olho aqui agora, porque... É... Mandei petróleo lá pra fora. Mas não é pra mandar, não. Deixa eu ver se saiu em algum lugar lá que zoou alguma coisa. Não. O foguete tá abastecido. Tem oxidante. Tá todo mundo aqui. Ah tá, eu preciso mudar a tripulação. O Frank não pode ir de maneira nenhuma. O Frank é um peido horreiro. Ele vai acabar com qualquer lock que eu fizer lá. Sai fora, Frank. No lugar do Frank vai o... O Diogo. Preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado. Ele tá chegando 7,5 kg só agora aqui. Ah tá, é porque ele tá consumindo... Um pouquinho aqui, né? Já deve tá acabando o petróleo aqui já. É, a parte de cima já não tá mais pressurizada. Tá derretendo o petróleo. Porque tá indo aqui pra produção de plástico de novo. Olha o tantinho de nafta que o Marcelão fez aqui nessa série. Sem querer, é claro, né? Isso aqui dá pra desconstruir, né? Dá pra demolir isso aqui. Isso aqui dá pra escavar, mas eu tenho que botar um bloco embaixo. Isso aqui não tá escavando. Quanto tem? Deixa eu gastar mais um pouco. Tá, deixa eu voltar lá agora e ver como é que ficou a parte da geração de petróleo. Bom, esquentou aqui. Porque aqui, fazendo isso aqui, o que acontece? Ficou uma quantidade pequena aqui de oxigênio aqui. E aí transfere menos temperatura pra cá porque fica só uma bolinha aqui de petróleo. Agora ficou aqui 360 graus. Embaixo parou por falta de eletricidade. Quebrou o carro. Tá derreteu. Ih, tá derretendo tudo. What? Qual que é a temperatura agora que o cabo de chumbo derrete? Mudou? 327? Não mudou não, Marcelo. É, tá certinho. É, vamos puxar ele aqui então, ó. Aqui. E aqui eu já posso fechar de novo. Ainda bem que ele não... Ele acaba esfriando, né? E vira um bloquinho de chumbo, né? E aí não me atrapalha totalmente. Acho que isso aqui foi o suficiente, tá? Acho que isso aqui resolve o problema. Vou pôr o petróleo. Ih, não pode deixar encher. Nossa, cheguei na hora. Lado de fora. Clears aqui. Na hora, hein? Como é que ficou aqui? Certinho. Nossa, foi perfeito. Agora aqui é só... Clears aqui. E... Aqui de volta. Beleza. Pra água voltar a pingar e lá do lado de fora... Eu volto a trazer água pra cá. Pronto. Acho que é isso, tá? Aqui a gente pousa. Tem que tomar cuidado pra altura, né? São 30 aí... A partir da plataforma... 35, né? É. Tem que tomar cuidado pra pousar esse bicho lá, hein? Não lembro se tem essa altura lá, não. Mas quando eu chegar lá no... Na altura lá, eu vou descobrir. Escava aqui. Escava aqui. Tripulação e bora, né? Sem enrolação. Comida tem lá dentro. Tem água. Tem hidrogênio. Vai ter bastante energia do solar lá. O pico aqui é de... 100 mil lux o pico. Mas aqui os painéis solares estão fornecendo a metade só, né? Todo mundo a bordo? Mudar... O destino. Pra cá. Lançou? Lançou? Lançou pra onde? Tá pensando. Tá pensando. Aê, garoto. Não esquece de entrar lá. Né? Opa. Foguete errado. Não esquece de entrar lá e tirar... A trava. Tirou... Tirou automático? Tirou automático. Ó, comida desidratada já tá pronta aqui, ó. Certo? Tem água. Perfeito. Tem petróleo pra voltar. Temos vidro. Temos tudo. Será que alguém vai dar o boost neles? Nem vi se tá funcionando lá. Ah, não tá. Tá bloqueado aqui, ó. Colocar o... Negocinho lá pra escavar automático isso aqui. O negocinho é o robô minerador, tá? Pronto. Estamos indo em direção... A um novo asteroide. Deixa eu ver se eles fecharam aqui a parte do petróleo. Fechou. Temperatura aqui na ponta, 350. Energia chegou lá embaixo? Chegou. Beleza. Aqui não parou. Produção. Ó o... O gás natural que eu tinha comentado com vocês no episódio passado. A temperatura aqui, ó. 266 graus, ó. Quando ele enche... Tem que livrar o bicho. A gente vai esquentando. Já tá 92 graus aqui dentro, ó. Se eu não resfriar essa área, já já faz vapor aqui. Olha o tanto de gás natural já aqui, ó. Todo mundo feliz. Tomou um banho. Eu abri essa parte... Ah, tá. Lembra do hidrogênio? Aí, Marcelo. De novo. Você ia fazendo caquinha, ó. Vou esquecer de tirar isso aqui, mano. Quanto de hidrogênio eu perdi nessa brincadeira? Caiu pra 128 quilos. Eu tirei um bloquinho aqui, ó. Foi de propósito, tá? Eu tirei um bloquinho aqui pra dispersar um pouco desse hidrogênio. Acumulou muito. Nossa, eu perdi muito hidrogênio. Caramba, de novo, né? Não dá pra entender, né? Não faz sentido nenhum, mano. Você coloca, espeta o negócio aqui e ele solta aqui dentro mesmo o hidrogênio. Aí fica difícil. Ah, então recebeu o boost, ó. Bônus velocidade. Deu tempo ainda. Caramba. O aplicante não tá fraco, não. Gabriel tomando uma ducha. Quarenta toneladas de aço. Vinte toneladas de plástico. Cinco toneladas de vidro. Eu acho que não vai faltar nada pro que seja que a gente for fazer lá. Airlock eu faço com o Navidad. Eu tô levando o plástico. Não sei porque que eles descem aqui pra respirar. Estão completamente maluco. Porque eles ficam respirando oxigênio poluído. Esses duplicantes, mano, não tem nada na cabeça, não. Tá, aqui é só esperar. Mano, essa produção de petróleo tá insana. Absurda. Isso porque ainda falta ainda, né? Mas eu não tô dando conta, não. Tô reparando aqui. Eu tenho que tomar cuidado porque já já vai acabar o petróleo. Acho que acabou. Ah, acabou. Eu comecei a fazer plástico, né? Olha o que aconteceu. Então essa área aqui acaba. Desmonta tudo, Marcelo. Acabou. Acabou. Acabou tudo aqui. Vou desmontar aqui. Aqui é tudo. Depois eu tiro a parte de baixo, depois a outra parte. Desmonto isso aqui, desmonto isso aqui. Não sei, eu não faço nem ideia do que eu vou fazer com essa náfeta aqui. Em termos de utilidade, acho que a melhor utilidade seria transformar em gás ácido, né? E converter pra enxofre e gás natural. Vamos lá. Agora que a gente pode começar já aqui um novo projeto. O foguete tá chegando lá. Que é o projeto do combustível criogênico. E aí... Bom, como essa área é uma área de segurança, então eu sei que ela vai pegar mais ou menos aqui, ó. Então só pra ter uma ideia e poder dividir, vou puxar essa área aqui. Daqui pra baixo eu posso construir. Daqui pra cima é a área de foguetes. Então, abre tudo aqui. 4 de altura. O resto que tinha que sobrar em cima eu tiro depois. Descabei 3? Droga. É só pra marcar, tá? Vai cair meteoro aí, vai me zoar. Mas aqui é só marcação. E a gente podia fazer o combustível criogênico no meio do mapa. Que seria aqui, né? Aqui, ó. Vamos fazer direitinho? Só pra eu ter certeza aqui que eu tô no meio. O meio é aqui, ó. Tá impressora. Se a sua impressora não tiver o traço de centralizada, ela fica no meio do mapa. Resfriador aquático. E aí subindo aqui em linha reta. Onde eu marquei aqui que era, é aqui. Então ficaria mais ou menos aqui. É, acho que sim. Acho que aqui tá bom. Mas só pra marcar também, depois que a coisa muda de lugar. Porque aí eu vou ter umas turbinas aqui em cima. Que eu preciso resfriar esse cabra. Eu não sei, mas talvez eu trabalhe com dois, né? Um, dois. Não é uma boa ideia fazer de chumbo aqui, não, Marcelo. Você tem bastante... De pobre? Faz de pobre. Um, dois, três, quatro. Quanto eu tenho de... Deixa eu ver aqui. Super resfriante. Uma tonelada. Dá pra fazer mais. Eu preciso só liberar um local pra remover petróleo manualmente, né? Infelizmente não tem entrada de líquido. Eu preciso dar um negocinho aqui de... Ai, filha da mãe. Não adiantou mesmo assim, ó. Subiu pra 400 graus aqui. É muita produção. Não dá tempo. O petróleo não tá conseguindo lidar. Ele tá chegando lá. Ele chega já na temperatura limite. Quando bate aqui nesse bloco aqui, ele tá 390. Já quase, quase, quase convertendo. Vou deixar um pouco pra ver se quebra. Deixar um pouquinho. Vamos ver. Talvez tava só estabilizando. O bom de fazer isso aqui... Quer dizer, o ruim, né? Na verdade. O ruim de fazer isso aqui é o seguinte, tá? Esses blocos aqui, ó. Eles vão começar a esfriar quando chegar em 1409. Eles vão começar a resfriar. A partir do momento que eles viram um bloco de magma, se eu não aquecer eles de volta, eu vou perder muito mais do que a metade do calor que eles têm pra me fornecer. Tá? Então o problema de você fazer isso aqui dessa forma é esse. O ideal é que eu pressurize, certo? E vai jogando magma devagarzinho pro magma e ir virando blocos escaváveis. Ah, blocos escaváveis. É, entulho, né? E aí com ele virando entulho eu não perco nada do calor específico. Foguete em órbita. Vamos lá. Dá pra pousar o bichão? Vamos ver. Altura. Certo. Daqui até aqui tem... Ó, 31. Se eu colocasse pra construir a plataforma aqui? Aqui? É. É o local mais visível que eu tenho. Aqui, ó. Tem que puxar um pouco mais pra cá porque eu... Não, dá pra pousar aqui, né? Aqui. Daqui até aqui tem que ter 35 livre. 34. Tem que ser mais um pra baixo. Caramba! O limite. E aqui tem... 35. É o que eu preciso. Vou só voltar aqui. E dar uma conferida. Mas eu olhei antes, né? Então é 35 mesmo. Daqui até aqui... 35. Vamos lá? Começar os procedimentos. Selecionar o duplicante. O primeiro pode ser o... Deixa eu diminuir a velocidade, né? Pra não dar ruim e o cara descer sem traje. Se descer sem traje aqui, é GG, tá? Se descer sem traje aqui, acabou. Descer com os construtores... Estou focando, hein? Ih! Caramba! Como é que você se enfiou aí, friend? Acorda! Acorda! Ih, caramba! Tem que escavar aqui também, senão ele não vai conseguir. Vai, meu filho! Aí! Corre! Deu bom, deu bom, deu bom. Daqui ele não morre mais, não. Ele vai na cápsula. É. Tá vendo? Ninguém manda CP do horreiro. Ficou pra trás, quase morreu. Pronto. Vamos lá. Começar pelo Gabriel. Acho que ele é nosso melhor construtor. Enviar. Tá aqui. Beleza. Pausa e vê se ele tá descendo. Eu sei que é um saco, tá? Mas, infelizmente... É assim que o jogo está. Ele vai pegar a cápsula e vai descer. Ó, apareceu aqui, ó. Beleza. Ele começou a descer. Vai pro próximo. Opa, lugar errado. Próximo. Pode ser eu. Certo. Volta no mapa. Eu tenho que tomar cuidado aqui com o seguinte, tá? Eu não tenho material de construção desse lado aqui, não. Agora que eu me toquei. Eu vou ter que entrar por aqui e fazer um bloquinho de aço aqui. Pra poder acessar essa obsidiana aqui e construir escadas. Mas assim que eu construir, eu consigo fazer descer e eu faço a escada de dentro pra fora, né? Não vai dar tempo, né? Dele descer. Tá, apareceu lá o outro descendo. Agora, o terceiro. Tem que descer quatro, né? Não esqueçam disso. Então não dá pra construir a plataforma. O Joey pode ser o terceiro e depois... Ah, eu não trouxe o Ed. Droga. Era pra ter colocado o Ed. Desce aqui. Solta a pausa. Volta lá. Já desconstrói. Peraí, deixa eu só mudar isso aqui pra aço, né? Plataforma. Tem que esperar isso se construir pra... Modo do pioneiro, desmontar. Próximo. Opa! Deletou um aqui. Meu Deus do céu, deletou um. Cadê o aço? Não, peraí. Tô sendo roubado. 720, não. Não tô roubado, não. Falta descer mais um. É... Pode ser o João Lourenço. Ou o Diogo, o João. Bora. Quem tá sufocando? O Franklin ainda. Desce, meu filho. Desceu. Ufa. Tá todo mundo com traje. Galera, dando joinha. Vai nessa. Vai acreditando que tá bom o negócio pra vocês. Isso é um perigo, mano, isso aqui. Olha. Ih, caramba. Que traje é esse? Hã? Peraí. Mano, tá bom. Vai. Deixa eu rolar. Desmonta aqui. Agora vai dar pra construir a descida. Se salvar esses caras aqui, mano. Plataforma de foguete. De aço. É aqui, né? Medi mais uma vez. 35. Eu posso construir no limite? Posso. Qualquer um deles constrói bem. Tá quente aí, né, Gabriel? Não tem problema. Tá dentro do magma as peças do foguete. Elas não... Elas não... Elas são... Condutividade zero. Construiu. Perfeito. Desce aqui, foguetinho. Ufa, até esse araquim tava disponível. Desce, maldito. Deia ter trazido obsidiana, né? Esqueci. Desce, meu filho. Não vou nem entrar ali, tá? Eu vou deixar o foguete descer e fazer a escada de dentro pra fora. Todo mundo esperando pra morrer sufocado. Olha que legal. Vou esquentar mais ainda o magma, hein? Como eu sou legal. Ó. As peças do foguete, ó. Descaldando. É... Tem que esperar o foguete pousar agora. Calma, não se machuca, não. Sai daí, Gabriel. De dentro do magma, mano. Presta atenção. Ainda bem que ficou aqui, ó. A portinha. Aqui já dá? Já, né? Não, não dá. Tem que ser aqui e aqui. Constrói aí. Esse traje do João não faz sentido, hein? Esse traje dele não faz sentido, bro. Tá todo mundo salvo. Ufa. Tá. Aí, tá vendo como não faz sentido? Não faz sentido, mano. Ele... O jogo produziu um traje pro João aqui. Bugou completamente. Não tem como, tá? Tem esse traje aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu liberar aqui o traje dele. Ei, peraí. Eu não posso tirar o traje? Se eu vier pra cá. Se eu vier pra cá. Ih, mano. Bugou mesmo? Ah lá. Nossa, mano. Opa. Não pode esquecer de destravar aqui, ó. Sem o ancorado. Porque senão eles não vão no banheiro, não vão fazer nada. Bom, beleza, né? Eu acho que com esse bug aí foi o suficiente pra gente terminar por aqui nesse episódio, né? Já tá pousado, certo? Como eu falei, né? Não sofre a ação da temperatura. As peças do foguete, elas têm condutividade zero. Essa aqui, inclusive, ficou a 21 graus. Não faz sentido, né? Tem uns bagulho que... É loucura nesse jogo. E aí, no próximo episódio... Aqui, ó. O Niobe já me esperando aqui, ó. Descer com as portinhas de aço e fazer essa brincadeira. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O Niobe já me esperando aqui, ó.